Faz essa oração junto comigo agora, repete essa oração junto comigo agora e você vai ver a tua vida mudar pelos próximos dias. Ah, mas eu não tenho força de orar, você vai ter o trabalho de repetir o que eu vou falar aqui. Repete com fé, onde você estiver. Senhor meu Deus, eu te peço agora, entra com a tua mão poderosa na minha vida, tirando todo o mal, tirando toda a amarração, repreende agora Senhor, todo o espírito maligno que quer me fazer ser destruído, que quer acabar com a minha vida, tira todo o mal agora em nome de Jesus. Meu Pai, eu estou preparado para receber as bênçãos do Senhor, as vitórias do Senhor, o milagre do Senhor, eu abro a minha vida para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus, volta aqui todos os dias e repete essa oração comigo, você vai ver como a tua vida vai mudar. Clica aqui e já me segue. Eu vou ser boca de Deus na tua vida quando você precisar e não esquece de deixar o seu nome nos comentários para eu estar orando por você.